Shanks o Ruivo é um dos piratas mais infames dos mares de One Piece, sua reputação só é superada pelos mistérios que ele carrega, seja na vontade de uma nova era misteriosa ou no seu olhar, porque hoje você o adora, quando o vê sorrindo e bebendo, mas amanhã pode acabar dando dois passos para trás ao notar uma aura sombria nas suas ações e aparições. Shanks é bom ou Shanks é um vilão? São algumas das melhores discussões que você pode encontrar sobre o Ruivo. Sabemos que ele estava lá no início e vai estar no fim. Mas e se pudermos melhorar isso e no final tivermos dois Shanks? E parece que agora temos uma confirmação de que sim, Shanks tem um gêmeo maligno. Então pergunto, quer as respostas dos mistérios que envolvem Shanks ou Ruivo? Mas eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje revisitando uma das teorias mais antigas do Ruivo que sofreu algumas alterações e que hoje faz muito sentido. Eu agora acredito que sim, tem um gêmeo do Shanks e ele pode ser o líder dos cavaleiros sagrados e um outro filho também de São Garne. Assista ao final desse vídeo porque tem muita, mas muita informação interessante e inclusive uma confirmação dita pelo próprio Oda de que talvez tenha um mistério a mais aí nessa duplicidade de Shanks, tanto nas suas ações quanto nas aparições. Se você é novo no canal, curte o vídeo na maciota. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Agora se você já é da pior geração, dispara uma bala de canhão aí no like para me dar a força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o irmão gêmeo de Shanks, o Ruivo. Então vamos lá meus amigos, será que teremos um outro São Canelas? Um outro Shanks, o Ruivo aparecendo na série? É fato que existe uma teoria muito antiga que fala sobre isso. Mas primeiro, os cavaleiros sagrados são aqueles com uma classificação mais alta que os próprios marinheiros e foram introduzidos no capítulo 1054 pela primeira vez em uma fala de Sakazuki. Então cerca de 30 capítulos depois, Oda decidiu provocar os fãs com uma silhueta dos cavaleiros enquanto Monkey de Dragon falava sobre como sua batalha contra eles começaria em breve. E a silhueta apresentava diversos cavaleiros, mas uma chamou a atenção de todos. A pessoa no centro que tinha uma semelhança incrível com o pirata mais adorado entre os fãs, a Kagami Shanks ou Shanks, o Ruivo. Na sequência, tivemos o atual capítulo 1121 que terminou revelando uma silhueta com um sabre e um perfil de rosto muito parecido com Shanks e sua espada Grifon. Claro que pode ser diversos personagens nessa silhueta, o homem marcado pelas chamas ou até mesmo alguma figura nova. Mas o fato é que a ideia de um duplo de Shanks deixa a comunidade de One Piece em um estado quase que delirante por conta dessa aparição. Tudo porque a teoria do gêmeo de Shanks parece ir para um lugar além do teórico. Parece que ela vai se provar real, mas o que talvez muitos não sabem ou não se lembram é que a teoria de dois Shanks é bem antiga. Eu mesmo fiz um vídeo disso, olha só, em 2019. E como essa teoria estava muito em alta na comunidade japonesa. Inicialmente, a teoria surgiu como tendo dois Shanks por conta das facetas apresentadas pelo Ruivo ao longo da história. Uma hora divertida e alegre, em outras com olhares suspeitos. E esse ponto de confusão nas suas aparições gerou também a infame teoria do Ruivo ser um vilão. Tudo isso, obviamente, começou com a cena icônica e um detalhe perdido. A cena, claro, a visita de Shanks ao Gorosei e a conversa sobre um certo pirata. Shanks se reunir com os anciões foi um choque. Por que ele estava ali? Quem era o pirata que ele queria conversar? Dada a conexão do Ruivo com o Luffy e a fruta de Nika, a cena toda se tornou misteriosa. E é divertido, ao longo desses anos, ver como o certo pirata sempre mudava nas nossas mentes de fãs. Uma hora era o Barba Negra, depois o Rox Dizzy Beck, depois o Luffy. A confusão, claro, vem da genialidade do Oda de deixar essa cena super misteriosa. E como os fãs se recusavam a ter Shanks como sendo um vilão, que foi falar sobre o Luffy, surgiu então a ideia de ter dois Shanks existindo. E o que torna tudo maravilhoso nessa teoria é que, especificamente, na cena de Shanks com o Gorosei, temos um pequeno detalhe que poucas pessoas notaram, mas que se destaca bastante. Primeiro, uma coisa, o nome de Shanks não é mencionado na conversa. Ele veste um manto com capuz, que é uma coisa que nunca vimos o Ruivo utilizar, mas que parece bastante com as silhuetas dos Cavaleiros Sagrados. E claro, o mais importante, não conseguimos ver a distinta cicatriz de Shanks, e você pode achar que é pelo perfil. Mas, olhem essa cena do Ruivo com barba branca, você vai notar que a marca está lá. Só que com o Gorosei não temos a cicatriz aparecendo, tanto no mangá quanto no anime. Nunca vemos a marca da cicatriz de Shanks na cena com os anciões. E claro que agora tudo pode começar a fazer sentido. Porque quem vemos aqui pode ser literalmente o irmão de Shanks, o Ruivo. Por isso seu nome não é mencionado, mas o seu status permitiu um encontro com o Gorosei. Afinal, se o irmão do Shanks realmente existe, ele é um Figarland e muito possivelmente um dos líderes dos Cavaleiros Sagrados. Quanto ao certo pirata, ele pode ter vindo falar com o Gorosei exatamente sobre seu irmão, ou seja, o próprio Shanks. Se você não sabe ou não se lembra, a origem do Shanks foi revelada. Ele foi encontrado em um baú do tesouro por Goldie Roger após o infame incidente de God Valley. O Shanks, ele é um Figarland. Isso foi mencionado no filme Red e nos extras feitos por Eiichiro Oda para esse filme. E algum tempo depois descobrimos que essa família realmente existia. E que era uma das 20 famílias fundadoras do governo mundial. E que São Figarland Garland estava presente durante o incidente. E era considerado o campeão de God Valley. Criando então esse vínculo dele ser o pai do Ruivo. Mas quem garante que não tínhamos bebês gêmeos durante o incidente? Shanks foi levado separado por Roger do seu irmão que cresceu como um nobre mundial. Em 2019, olha que legal isso aqui. Tivemos uma entrevista do Oda feita por alguns youtubers do canal chamado Fischer. Que é um canal japonês muito famoso lá. Eles são conhecidos por serem fãs da série. Então dada sua imensa fama lá no Japão. A poderosa Shueisha convidou eles para ajudar a promover a série. E esse grupo Fischer foi convidado ao estúdio do Oda. Para fazer uma sessão de perguntas e respostas. E aqui as coisas ficam legais. Porque em diversos pontos da entrevista. Temos censura de palavras nas respostas. E em uma delas perguntaram se Shanks era duas pessoas diferentes. Lembrando que muito por conta dos motivos na época e dessa teoria de Shanks ter um duplo ser famosíssima no Japão. Os mistérios que envolviam os movimentos do Shanks com as facetas que mudavam de humor. E claro, inclusive como ele viajou rapidamente. Deu um embate com Kaido para parar a guerra em Marineford. Em uma velocidade que é praticamente inexplicável. Foi Shanks mesmo que lutou contra Kaido? Ou será que não foi o seu irmão gêmeo? Interessante né? Então como esse ponto estava bem alto. Esse canal japonês chega em Eiichiro Oda. E pergunta se Shanks é duas pessoas diferentes. Um outro inclusive reforça né? Já que o Shanks as vezes é mostrado sem a cicatriz. E como ele chegou a guerra de Marineford tão rapidamente. E com uma velocidade inacreditável. Apesar de ter acabado de lutar contra o poderoso Kaido. E qual a resposta do Oda sobre a pergunta? Nenhuma. Isso mesmo. Eles censuraram a resposta na entrevista. O que por si só não é apenas uma grande provocação para o fã tirar sua própria conclusão. Mas que chega muito próximo da confirmação de sim. Ter dois Shanks. Só que hoje não mais ligado a um bom ou mal. Ou paradoxos criados pela fruta da lei de Toa. Que sim. Que existem gêmeos Figarland. Desde que os Cavaleiros Sagrados e Mary Joyce foram introduzidos lá no capítulo 1083. Como silhuetas misteriosas. E uma delas lembrando o ruivo. A ideia do Shanks ter um gêmeo maligno que trabalha para o governo mundial. Se tornou cada vez mais prevalente. E ligando essas revelações com a entrevista de Oda. A teoria dos gêmeos ganha um pouco mais de validade. Porque essa teoria galera. Também pode estar ligada a maneira como o Shanks parece estar em momentos importantes da história. Mas ao mesmo ponto tem sido muito cuidadoso com os seus movimentos ao longo dos anos. E decidindo só se mover para o tesouro One Piece. Agora que Nika despertou. Ele esperava não só Joy Boy. Mas também era cauteloso. Porque pode haver alguém se passando por ele nesse momento. Explica suas conexões políticas. E até mesmo talvez o seu relacionamento com Roger. Que nunca foi verdadeiramente explorada ainda na história. Não há como negar que Shanks é um dos personagens mais misteriosos de toda a série. E isso porque muito pouco se sabe sobre as suas motivações. E o raciocínio por trás das suas ações. Se a teoria dos gêmeos for refutada. Então significa que ele tem conexões com o Gorosei. E com o governo mundial. Que podem ser monumentais para o desenvolvimento da história daqui para frente. Além disso. Há muito tempo também se especula. Que Shanks pode ser um dos antagonistas finais da série. Que vem manipulando o Luffy para fazer o que ele quer. Eu particularmente amo a ideia de Shanks antagonista. Vilão não. De forma nenhuma. Lembrando que vilão e antagonista não são a mesma coisa. Vilão é um personagem que representa o lado mau. E Musama, Gorosei, Barba Negra. Já o antagonista. Que é onde o Shanks pode cair. É um personagem que representa uma oposição. Contra o qual o nosso protagonista tem que lutar e superar. E sabemos que Shanks tem seu próprio sonho de uma era. Uma luta entre Shanks e Luffy seria simplesmente épica. Interessante né. E eu gosto da ideia do Shanks antagonista. Mas aquela coisa meio Barba Branca e Roger sabe. Vai ter o clash dos dois. Não vão se encostar. Vai ter uma repetição da cena do Roger e do Barba Branca. Podem anotar. E ter um confronto ali. Uma escaramuça. Seria bem interessante. Mas que depois de quatro dias. Termina com eles fazendo um churrasquinho. Agora a ideia do Shanks ter um gêmeo. Eu começo a gostar bastante dessa ideia. Porque eu acho que criaria uma confusão incrível na história. O Shanks ter um irmão maligno. Vilão mesmo. Que pode gerar um enredo pra lá de interessante sobre as origens. E claro as escolhas do Ruivo. E o Ode ele vem flertando bastante com essa coisa dos Cavaleiros Sagrados. São Figarland. Algumas teorias ao longo dos anos com o Shanks se provaram verdadeiras. Como ele ter vínculo com os nobres mundiais. Era uma teoria bem antiga de ter trazido aqui. Pô acertamos. E não por que não ter dois Shanks agora. A perguntinha do Ode ali. Censurada. Meus amigos. Não dá pra ignorar isso. Quem gosta de ler o SBS original aí do autor. Sabe que quando ele se esquiva de alguma coisa. É porque vai acontecer. Então o gêmeo de Shanks vai aparecer. Ou seja. Temos uma canela. Vai ter a outra canela. A gangue do São Canelas canonizando tudo aí. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.